MÚSICA 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 E quando o clavo do sol vai despontando E por dentro da montanha lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra E do toleiro do quintal pra tocar Eu boto a cela no lobo do cabra E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de gato Sou vaqueiro e vivo apaixonado E pra forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e apaixonado E pra forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gato comendo na colina Sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Eu forrói a festa de São João E seu tatuim, seu pedo, São José O meu berço você já sabe qual é E me perdoa se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado E pra forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado E pra forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado E pra forró, vaquejada e mulher O nome dele é Wesley Teclas, o homem da fazenda WL Lá do Uruquê, Ceará, Brasil Vai, vai Ô Júnior, vamos tirar essa cubinha lá na fazenda WES, viu Eita porrozão O link de pitula Eita meninas, aqui é a minha presença porrozeira Meu parceiro Deninho, até na Centro FM, tá comigo A moçada que faz Central Frutas, Wanderlei Multimarcas Carlinho, ô Meu raqueiro Anjo, meu raqueiro Igor Estourou, hein Mais ou menos assim, ó Alô, dono do bar Puxa em uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Sabe a minha presença porrozeira Pra tocar no paletão, clã no som Paletão do Cachoeiro Eita Cachoeiro Eu passo uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens, você visualiza E depois não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar Com a minha vida Alô, dono do bar Puxa em uma moda Hoje eu vou me embriagar Então desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Amor, dono do bar Puxa em uma moda Que eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pro raqueiro Saque a minha presença porrozeira E o parceiro Vitor Supermoto Peça Tá comigo também, viu? Moçada que faz a Central Frutas Onde é o Monte Marcas Hora de virar Meu cabeleirei chorado E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa em uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa em uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pro raqueiro Ângelo Estourou! Meu parceiro Ângelo Crédito Rato Bora o raqueiro sábio Estourou, viu? Nona Sombra Eita, Júlio Mix Estoura dos Paredão Assista em Guerra Central do Motivo Fibrasil Meu patrão Regina Segura-se aí Não precisa ser um amigo E não sei nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho a ti Me fala Como é que eu vou beijar Na sua boca Poder te levar pra casa Ficar tão perto assim Da sua boca Que não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então se avisar de mim esqueça Quem sabe que eu nasci Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só O meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo Segura Darlan, cantou É presença Meu patrão Leidinha Central Frutas Estourou Vai lá meu patrão Meu patrão xixi Quando nós vamos capibari Rasga o paredão Agora só Agora só E entre si só sei o amigo E não sei nada Perdi-me sem nada Como é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho a ti Me fala Como é que eu vou beijar Na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar com perto assim Da sua boca E não poder Deixa lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Eita langassom E esse dia aí Justamente É o dia do rei comigo hoje Esse dia Já não quero É que a cabeça Então as amizades Meu raquete Que eu passei comigo Vai E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Olha, pega a batida no forró Saque a minha presença Porrozeiro, menino Bota pra descer Já vai enche no mix Maquetário, leite Comercial, geral, meu patrão, geral, tamo junto Para só Wanderlei multimarcas Música Música abiliroulor Música Sim, sim, guerra Amor, não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá romando que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Mas aceitar essa situação é um apoio mix Amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E você tá romando que ela revirou E esse sentimento opendente Que existe em bagunçar minha mente Mas vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Se a situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Acaba do vídeo, acaba do vídeo Ainda não me chame de vermelho Ainda não me chame de vermelho Porque era assim que ela me chamava E o afiliado e o zé mais difícil de esquecer Eita só! Saquei a minha presença, porrozeira A boca no Paredão Pernas do Sol Paredão Lucas Jueiro Paredão Rodolfo Sol Junix, gravando tudo Agora Tiagão da Lígia E não me leva mal, mas pode ir embora E não me leva mal, mas pode ir embora E no camazinha bater na minha porta E a roda do tempo vai girar Eu sei Vai e coloca tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar E vai querer voltar Pela estrada do arrependimento Vai chorar a todo momento Mas eu já tenho ensaiado tudo pra falar E não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora E não me leva mal, mas pode ir embora E no camazinha bater na minha porta E não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora E no camazinha bater na minha porta E a roda do tempo vai girar Eu sei Vai e coloca tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar E vai querer voltar Pela estrada do arrependimento Vai chorar a todo momento Mas eu já tenho ensaiado tudo pra falar E não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora E no camazinha bater na minha porta E não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora E não me leva mal, mas pode ir embora E no camazinha bater na minha porta Eita meninas, aqui é a minha presença porrozeira Daqui a pouco eu tenho a roda e forroca então Eita, Deni Vamos, meu patrão Reginaldo Centro, como eu digo, Fio Brasil Vamos juntos Vai, vai Estourado no forró Eu disse Eu disse Todo tempo Quando eu vejo pra mim É canto que gera bovinho Por quê? Todo tempo Quando eu vejo pra mim É canto que gera bovinho Não vai gemendo Eu vou dançando Eu vou dizendo Não me sofrer pra ela só E ninguém nota que eu vi chute pra querendo E o nosso amor vai aumentando E pra que coisa? Eu disse Todo tempo Quando eu vejo pra mim É canto que É canto que gera bovinho Passar com o bebezinho Numa sala de reboco Todo tempo Quando eu vejo pra mim É canto que Passar com o bebezinho Numa sala Eu disse Todo tempo Quando eu vejo pra mim É canto que Passar com essa morina Numa sala de reboco Todo tempo Quando eu vejo pra mim É canto que Passar com o bebezinho Numa sala Só fico triste Quando o dia amanhece Ai meu Deus Se eu pudesse Acaba a separação Pra dar de ver Igual a da sanguessuco Nossa boca é demais Eu disse Todo tempo Quando eu vejo pra mim É canto que Passar com o bebezinho Numa sala De reboco Todo tempo Quando eu vejo pra minha É canto que Passar com o bebezinho Numa sala Eu disse Todo tempo Quando eu vejo pra mim É canto que Passar com a minha Viu? É mais nova do doque Eu bato o voo dele aí Vou te marcar essa comigo, Central Frutas O alangaçom O alangaçom O lobo dele é Cici Guerra, viu? Cici Guerra É o primo oficial do Tony Guerra Isso aqui é só aquecer, viu? Ainda hoje tinha novo e forro que tão Isso aqui é a minha presença forrozeira Meu patrão D.I.O.T. na Centro FM Mostraram o que faz o Vanderlei Multimarca, Central Frutas O alangaçom O alangaçom Sei que a vida é traída Amor num pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Tinto isso Mas ao vento E não é coisa de palito Raiva passageira Maniata e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Eu sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a onda nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar Na hora que você chegar Oh, sorte se regostou Eu sei que a vida é traída Amor num pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Tinto isso Mas ao vento E não é coisa de palito Raiva passageira Maniata e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E sem saber direito a onda nem o que fazer Eu sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E de uma coisa que você chegar E de uma coisa que você chegar E não é coisa de momento Raiva passageira Maniata e passa Feito brincadeira Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar Eita menino Só quer ser, viu? Só quer ser Eu, patrão Daniel Amo da cena Centro FM Arraga o que é tudo de bom Eu, arquetar o leite Eita menino Olha, pega a dona A batida Não, meu patrão Já sou Estilo veste Estilo veste Diz O que? Alô Eu tô ligando Só pra te dizer E eu tô dando queixa De você Tô na delegacia E a polícia Diz que seu gatão Tem solo Rouba no coração Pegasso sério Sua sentença É viver na mesma Será que eu Já que nós todos Estamos sendo acusados De adultério Tu larga esse cara Eu larga essa mulher A gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem a satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cena da nossa paixão Eu quero advogado Quero regime fechado Com você, amor Nós somos bagunçados E refém desse pecado Por quê? Eu quero advogado Quero regime fechado Com você, amor Eu quero advogado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração Eternos prisioneiros da paixão Vanderlei Multimarcas Alô, meu patrão Vanderlei É Multimarcas Meu patrão Vanderlei Tamo junto Alô Eu tô ligando Só pra te dizer Que eu tô Tando queixando De você Vou na delegacia E a polícia Dizem que seu caso Não tem sono Romar o coração Pegas o sério Sua sentença É mesmo a cena Que eu Sei que nós hoje Estamos sendo acusados De adultério Tu larga esse cara Eu larga essa mulher Vai dentro E vai viver a vida Da nossa vida Dados a viver Compartilhando o prazer Dançando a nossa paixão Oh, 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 oh Eu quero advogado Quero regime fechado Com você Oh, oh, oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado Por quê? Oh, oh, oh Eu quero advogado Quero regime fechado Com você Oh, oh, oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado É bandido esse meu coração Eternos prisioneiros da paixão É bandido esse meu coração Eternos prisioneiros da paixão Balançando pra galera que faz Agronegócios Centec A turma aí do agronegócios Olha meu patrão Graíso Olha a pegada Olha a partida Centro automotivo Fio Brasil Olha a regina Segundo Vai Olha a pegada Olha a partida É presença Presença forrozeira Vai E começou o novo duelo Que o maestro tá mandando Começou o novo duelo Que o maestro tá mandando Morena doçando Laninha doçando Parabéns Alvinha Você ganhou o troféu do ano Pra mim e você é a número um Pra mim e você é a número um Bora meu patrão Jean Meu patrão Jean Começa ao Jean Adriano Capereireiro Tamo junto E começou o novo duelo Que o maestro tá mandando Começou o novo duelo Que o maestro tá mandando Morena Roman Doirinha Roman Parabéns Alvinha Você ganhou o troféu do ano Pra mim e você é a número um 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 Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Pra mim você é a número um O nome dele é Tiago Cedes Tiago Cedes de Linguero Jamex Segura meu patrão, Joro Patriz Vamos da Eletrocentral Vai Daqui a pouquinho tem Arondo E Forroquedão pra galera Oh, música Eita, Juno Mix Só se lembra do interior, né? Mami Pioca Amarelinha Eu vou te levar Onde canta sabia Onde a lua nos inspira Com o olhar de menina O cheiro do mar O vento lindo das colinas Nossa cama era grama Pra fazer amor, menina Sou o caboclo do sertão Ai, ai, ai Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você E lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega a peça e nada Pega a peça e nada juntos E até vadia Quando for de noite E nós acende o nosso amor Pois solteira não tem frio Mas sou seu comedor Sou caboclo do sertão Ai, ai, ai Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Eu vou te levar Onde canta sabia Onde a lua nos inspira Com o olhar de menina Com o cheiro do mar O vento lindo das colinas Nossa cama era grama Pra fazer amor Menina Sou o caboclo do sertão Ai, ai, ai Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Eita, menina Você caiu Você é ponto, mano Não é, você segue Você é ponto, mano Bora, bora de sucesso Pra galera Eu digo assim Volta a paqueira Pro meu coração Eu não aguento mais dormir Sozinho no meu caminhão Por quê? Vai! Olha a pegada Olha a batida E hoje eu caí no capa Campeão foi derrota Minha paqueira Minha paqueira me deixou Minha paqueira Jaca por cachaça Bebo, bebo, bebo E essa dor não passa Depois que ela se Também foi ser o bom Volta a paqueira Pro meu coração Não aguento mais dormir Sozinho no meu caminhão Volta a paqueira Pro meu coração Não aguento mais dormir Sozinho no meu caminhão Olha a pegada E a batida É presença Presença Forroseira ao fim Olha a pegada E a batida Hoje eu caí no capa Campeão foi derrota Minha paqueira Me deixou Troquei a paqueira Pro cachaça Bebo, bebo, bebo E essa dor não passa Depois que ela se Foi Também foi ser o bom Volta a paqueira Pro meu coração Não aguento mais dormir Não aguento mais dormir Sozinho no meu caminhão Por quê? Volta a paqueira Pro meu coração Não aguento mais dormir Sozinho no meu caminhão Vai Vai Bora meu patrão Wesley Teclas Volta pra descer Varedão Cajueiro Meu patrão Paulinho Varedão Rodolfo Sozinho no meu caminhão Varedão Leonardo Sozinho no meu caminhão Volta a paqueira Meu patrão Wesley Lojão Capibarib Meu patrão Xixico Vaqueiro Sábio E você diz que minha alma Será que ela também me aceita Às vezes o amor se disfarce embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de mais com Mas não Tenho certeza Sem da voz Certeza De o que fazer Além do que virar Teus olhos Além de transpirar Seus poros Além de arrancar Sua roupa Além de apresentar O caminho que você pegou Com a sua boca Por quê? É uma ideia boa É só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor da sua vida Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Ai, 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 ai Divino acessório Zé Dinaldo Fio traçado para o Romano Romano E se diz o Brasil E se diz que me ama Será que eu não sou bem vencida Às vezes o amor sente só se machucou Os lençóis Conflita Tenho vontade de mais fome Mas não tenho certeza Você não gosta com certeza De o que possuir além do que virar Teus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre Com a sua boca Por quê? Mas é uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Será você me usar o que é que tem Tanto mais se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Será você me usar o que é que tem Tanto mais se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Eita, meu rock em Andares Eita, meu rock em Andares Saquei a presença por você no menino Tocando o palito do cachoeiro O que é que tem que ser o amor da sua vida Eita, meu rock em Andares Eita, meu rock em Andares Olha a pegada na partida do fogão Eu fui o rei do baralho Onde tinha mal intenção Joga a carta e beber cana Era a minha impinação Quando eu sentava no jogo Sentava de prevenção Pois que No cintura, meu rock em Andares Muitas balas em um facão Já bebi uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o carmão Roubava uma carta e duas Botava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a tapeação O nome dele é Marcelo Saraiva Saquei a presença por você Os parceiros do outro dia Já me chamava atenção Tidraveu vira Vanessa E me chamava de ladrão Outro mais perto Gritava Terminei com a excursão Seguia o jogo de novo Vergonha não tinha não Quando amanheci o dia Não me rechava outro chão Chegava em casa com sono Já dava outra explosão A mulher pedindo roupa Porra, expressa essa porroseira Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Marcelo C me acompanha Para uma apresentação E me levou na igreja Onde reina da emoção Me apresentou para o padre Ele me fez a emoção Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a hoxa sagrada A minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tem o Deus no coração Coloca mais pra que baralho Eu me livrei da tentação Saca a minha presença Forroseira Meu patrão de mim Antena C3FN é show, viu? É a sexta-feira do julgão Daqui a pouquinho tem aroldo E forró que tão, viu? Tome forró Olha o sucesso pra galera curtir Eu digo assim Olha aqui o meu camarote Tá lotado de mulher Tornado de mulher Tornado de mulher Todo mundo bebo do jeito Que a gente quer Por quê? Pega fogo, camarão O meu camarote Tá lotado de mulher Tornado de mulher Tornado de mulher Todo mundo bebo do jeito Que a gente quer Que o quê? Que pega fogo, camarão Hoje a mulherada Tá doidinha, tá bebendo Pode abastecer Pode abastecer Bota pro Serinha Que é pro segurão saber Pode abastecer Pode abastecer Hoje eu tô pagando O camarote da montagem Tá cheia de gatinha De solteiro De casado Depois da magacena Vamos sogar o véu Vamos curar Rezacando uma cama de montagem O meu camarote Tá lotado de mulher Tornado de mulher Tornado de mulher Todo mundo bebo do jeito Que a gente quer Por quê? E pega fogo, camarão O meu camarote Tá lotado de mulher Tornado de mulher Tornado de mulher Todo mundo bebo do jeito Que a gente quer E o quê? Pega fogo, camarão Hoje a mulher Tá doidinha Pra beber Pode abastecer Pode abastecer Pode abastecer Pode abastecer Hoje eu tô pagando Tornado de mulher Tornado de mulher Tá cheia de gatinha De solteiro De casado Depois da magaceira Vamos sogar o véu Vamos curar Rezacando uma cama de modelo O meu camarote Tá lotado de mulher Tornado de mulher Tornado de mulher Todo mundo bebo do jeito Que a gente quer E o quê? E pega fogo, camarão O meu camarote Tá lotado de mulher Tornado de mulher Tornado de mulher Todo mundo bebo do jeito Que a gente quer E o quê? E pega fogo, camarão Estilo verde Diz meu padrão, Jardim Alô, meu padrão É o patrão Vanderlei Multimarquias, é o patrão Vanderlei, tamo junto Comercial Jean, meu patrão Jean, comercial Jean, a galera que faz comercial Jean, da história do forró Ê, que se se quer O patrão é o meu alto alto escólio de Vitória Alto escólio de Vitória Comercial Jean, comercial Jean, a galera que faz comercial прÓ Lina 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 se comem Estreguei landscaperia, cop squish re-prece E lina 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 é o povo Quando eu tô fora, quando eu entro eu bordo, menino Quando eu passo, me chama de João Moli Esqueço o povo que eu não sei nem namorar Mas é porque o meu chamego é diferente Quando eu tô fora, quando eu entro eu bordo, menino Quando eu tô fora, leva tudo em brincadeira Quando eu tô dentro, passo, eu levanto a poeira Pega as meninas e desce tudo na ladeira Pra me dançar o porrozão do João Madeira Quando eu tô fora, leva tudo em brincadeira Quando eu tô dentro, passo, eu levanto a poeira Pega as meninas e desce tudo na ladeira Pra me dançar o porrozão do João Madeira Eita, meninas! Aqui é a minha presença, porrozeira Daqui a pouquinho tem arroz de fogo, então, viu? Patrão, menino! Atenção da FM é show! Olha lá, garçom! Júnior Mix! Júnior Mix! Olha, menina, quando eu passo, me chama de João Moli Diz que eu sou pouco, eu não sei nem namorar Mas é porque eu vejo amiga de fera Quando eu tô fora, quando eu entro eu bordo Menina, quando eu passo, me chama de João Moli Diz que eu sou pouco, eu não sei nem namorar Mas é porque eu vejo amiga de fera Quando eu tô fora, quando eu entro eu bordo Quando eu tô fora, leva tudo em brincadeira Quando eu tô dentro, passo, eu levanto a poeira Pega a menina e dance tudo na ladeira Pra me dançar o forrozinho do João Moli Quando eu tô fora, leva tudo em brincadeira Quando eu tô dentro, passo, eu levanto a poeira Pega a menina e dance tudo na ladeira Pra me dançar o forrozinho do João Moli Vem presença forrozeira Presença forrozeira ao vivo Ó, dá pra descer, meu patrão Wesley Só quer ser, viu? Só quer ser A senhora Mas eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro, homem Mas o meu coração já tem uma nova dona Calma que eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada, ela me acalma O nome da minha nova namorada é farra Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei Que a minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei Que a minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei Minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei Que a minha atual é melhor do que a ex Está nova e morte é o meu patrão, Jorjão Lava jato e estourado para Gerson Mas irmã tem uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro Mas o meu coração já tem uma nova dona Calma que eu não vou me preocupar Eu saio do Lutinho pra qualquer lugar Quando tô estressada na minha cama Que o nome da minha nova namorada é Farrar Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei Que a minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei Que a minha atual é melhor do que a ex Adriano, cabeleireiro, Adriano Meu patrão, Adriano, todos juntos Comercial, Geano, meu patrão, Geano Alto escola, que vitória Meu patrão é o da Beritona, todo mundo É alto escola, que vitória Eu sou o da Beritona, todo mundo Legenda Adriana Zanotto